E aí pessoal, aqui é pro Elígio galera E dessa vez eu tô trazendo o Minecraft no canal galera Eu sei que muita gente não vai aprovar aí Mas vai ser muito legal, a gente tá vendo que a série vai ter altos mods Eu tô com uma galera aqui, tá o Diogo, o Augusto, o Zé, o Spags, o Kelso Gamer Fala aí galera É o Aven, é o Kelso Mas manos, vai jogar um monte de equipa, a gente vai ser todos os best que vai jogar aqui, beleza Todo mundo tá gravando, o Zé, o Diogo, o Augusto, o Spags Todo mundo tá gravando mesmo a mente Tô sem PC, tem que entender O Diogo não tá não Mas enfim galera, vai ser muito da hora Então, bora pro nosso primeiro episódio, manos Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Eu queria gritar, mas não pode porque tá tarde A gente ia começar aqui ó, nas pedras Aqui? Ou na floresta? Na floresta Tem muita, tem muita madeira, que bom velho Faz o primeiro episódio Caraca, essa árvore gordona ali Caraca A gente vai fazer então a casa né, pra todo mundo É, a gente vai fazer a casa pra todo mundo E sim Qual que é a ideia? A gente vai criar um quartel general dos betas O Keti Já vou matar um Diogo aqui já, que eu não gosto muito do Diogo O Keti dos betas? Ô, que isso? Tomei uma flechada aqui velho Ô louco! Sai daí Augusto! Sai daí Augusto! Tem esqueleto! Tem esqueleto! O bicho é safado, tá embaixo da árvore cara Tem uma informação importante aqui pra galera Tem alguns mods que nós instalamos Mas são mods tipo de mini mapa É, exatamente Minimapa, textura diferenciada, movimentação e só Galera, alguém precisa da Craft Tambo aí? Já vou fazer um aqui já Na... Pá, faz bastante Aí cada um fica com um, acho melhor É, vou botar aqui no meio Quem precisar, tá aqui perto do Zé Não, pegar... Pô, pegar... Tem várias árvores diferentes aqui, né? Bota a Craft Table no sol Ah, vou usar essa aqui Vai ser uma... Bota a Craft no sol, mona Nossa, mano Madeira mó... Ah é, também tem esse mod aqui pra poder ver como é que faz os itens, né? Verdade Galera, vai tirar toda a madeira Senão vai ficar... Não vai sumir a folha, tá ligado? Sim, sim Hã? Tipo, tirar toda a madeira da árvore É, que fica dentro da... Ah, tá Não, é, senão a folha não some Ela tem tipo uma árvore toda Vai ficar uma árvore, tipo, flutuante Isso Ah, também faltou outro mod, né Zé Que é o mod de claridade pra... Porque tem muita gente que às vezes reclamou Tá muito escuro o vídeo e tal do Minecraft Você aperta o G, ó Fica claro, hein? Não, eu tenho certeza que todo mundo aí conhece a mecânica do jogo já Quem não conhece vai aprender aqui com a gente E eu sei só o básico aqui Bem básico mesmo E eu vou aprender com a galera mesmo Exatamente Eu tô assistindo mal nas origens Só gravar Minecraft Tem muito tempo Caraca, velho Meu canal tem quase 4 anos Tipo, foi... Bem no início que eu gravei isso aqui Inclusive, eu vou deixar na descrição, hein É verdade, cada um que gravou já Deixa aí na descrição Ah, eu vou deixar mesmo os antigos não Os antigos Ah, eu lixo Pala Pala, lixo Ah, eu tô com madeira pra cacete Também tô com madeira pra cacete Deixa eu processar todas Ah, quanto mais melhor a casa vai ser de madeira Do início, não vai? Ah, é Sim, sim Tanto fazer stick, fazer as ferramentas iniciales e eu vou usar tudo madeira Mano, eu vou utilizar madeira pra pegar mais madeira Não, se bem Porque eu sou um cara incrível Não, se bem que a gente tem uma montanha de pedra ali, velho Dá pra fazer os primeiros de pedra, né? Até achar ferro e tal É, ferro, com certeza vai ter ali, né? É, uma das primeiras ferramentas vai ser de mínimo de pedra Pode ser de madeira Peguei tudo Essa árvore aqui, acho que essa daqui vai ficar inteira, cara É muita madeira que tem essa aqui que tu quebrou Já comecei a roubar as madeiras do Tioco já Tinha uma madeirinha ali dando sol, mano Não vacilei, não Ó, a gente ia precisar de bastante pedra pra fazer bastante fornalha Essa madeira é daquela escura de cruciúrdia, mano Essa madeira é muito bonita, velho Pra botar bastante carne lá dentro Madeira mais escura E tem de carvalho aqui perto também, cara Tá, onde é que a gente vai fazer a casca aqui Só pra gente já começar a nivelar mais ou menos o terreno? Não sei, gordo Eu vou aqui em cima Tá, peraí, eu já vou começar a fazer então Tá, vou pegar pedra Então pra gente fazer pelo menos uma pá de pedra, né? Sacando quem, gente? Eu vou ali pegar umas pedras Vou pegar uma pedra pra gente fazer pelo menos uma pá de pedra Pra gente conseguir nivelar o terreno legal Aham Bora ali, ali Eu tô pegando aqui já, eu tenho coisa meio aqui já Ah, caraca, eu ia dar mó voto 47 Picareta Ah, ô, picareta aí pra mim, umas pedrinhas aí Só pra... Quanto a árvore nova aqui, ó Peraí, ó, vou pegar essas pedra aí, ó Eu peço pedra, eu peço picareta Eu peço pedra, eu peço picareta, né? Uh, pux É, refureçamento aqui, ó Aqui, ó, soltou o corpo aqui, ó Quem quiser pedra, pode pegar pedra aqui, ó Gente... Ah, faz a picareta Ah, você vê que eu tenho que ganhar a conquista, né? Eu vou fazer alguma mulher que você tem que ir sozinho se arrombar Vai lá, Kélis Ô, boa Vai lá, Kélis, me ajuda aí, Kélis Nossa, olha o tanto de bicho ali Caraca, olha aquilo ali Nossa, senhor, olha meu Deus Não vai lá, não Fecha a passagem aí, fecha a passagem aí A aranha sobe aí A aranha sobe Ô, alguém pegou pedra aí? Me dá umas duas pedras aí Pedra, eu já vou fazer fornalha e já vou pegar ferro Ah, eu quero que pegou ferro ali Fazer fornalha aqui também Dá duas pedras aí, Tchê, você pegou pedra? Pedei Pedei Dá duas pedras aí Pedei Pedei dois Cadê tu? Aqui, ó, do seu lado Ô, mais pra frente, quando a gente já tiver um pouquinho mais resistente Obrigado Pedei essa caverna aí e matar Ô, você pegou tinto Sim, vamo botar ele, vamo fazer a missão de pegar isso aí Desse ferro aí que eu tô pegando os ferro Enzal 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 Oi Em busca da mina, da mina explosiva Porque o que tinha de creeper ali, você Ô, bom Rouba o meu jantar Mano, não tinha creeper pra cacete Acabou eu vou começar a ficar com fome, hein Já fiz uma espadinha aqui, se aparecer um monstro, né Já meto na testa deles Ah, Titi Mais uma pedrinha A gente não consegue dormir aqui Vai falar de fazer a casa aqui, mas tem muito mob aqui Não, tem picareta aqui Exatamente Já fizeram a fornalha? Já É uma equipe da rada essa equipe, Beto Ah, a gente tá usando uma escadinha aqui, pelo menos, gente Tão fazendo madeira Ah, não peguei a pedra não, roubaram Roubaram? Fazer duas picareta? Peguei Roubaram Ô, vou fazer minha janta legal É, eu quebrei roubar Ah, eu tô fazendo Ah, deixa eu mostrar aqui Se liga, galera Mais uma é burrão, é eu Gama Bright Ô, Joe Tô mostrando aqui Ó da hora Ó, Joe Ó, Joe Muito bom Bom, tipo, que tal a gente já levantar aqui a parede, já que... Ah, voltou a pedra pra fazer Vocês vão fazer tudo de pedra? Não, pô Que isso, pedra Ah, enfeita, pedra, as portas de madeira Que não tem como fazer porta de pedra, né Não, que isso Ah, porta pra fazer de ferro, vai gastar ferro a toda, Dines Vamos fazer o QG aqui Ou, vocês estão deixando pitoco aqui em cima Não vai, não vai sumir essa escurra Pitoco Pitoco O que quer ser um pitoco? Ó, o caçam os animais aqui, ó Bora Acho que tá bom de pedra e tal Pô, vamos fazer Ô, Spex, deixa eu ver que você caçasse Gente, a gente tem bastante madeira já Galinha pra casa Galinha pra casa Beleza Agora a gente precisa de fazer as camas Tipo, fazer... Ou vai fazer a casa com madeira, né Ou vai fazer a casa com madeira Deixa a casa comigo Deixe a casa comigo Que to com a ideia Spex, pra vocês Quer que eu te ajude, Jogo? Se quiser que eu te ajude Bora Olha você O cara já tá bolado de espada Já tô fechando Fazer uma espada aqui Eu tenho uma só Onde é que vocês pretendem fazer a casa? Já começar a nivelar lá já Já to com a pá já Vamos fazer três árvores? Ah, bora Você tava olhando Pode ser Aqui nesse espaço Vamos aqui No meio do mato, Spaz Melhor Pra cá Pra cá tem mais galinha, palha Aqui Nossa, queijinho Nossa, tem árvore de cogumelo Que da hora É, o ruim do cogumelo Tem bastante aqui Mas o ruim é que... Ué, cadê os galinhas? Tem uns animais aqui Galinha É, tem galinha aqui O ruim dos cogumelos Parece que a sopa Só enche a vida Só Não enche a fome Verdade Só tem galinha aqui? Pô, parece que sim Vamos pra cá Às vezes tem mais vaca pra cá Vaca que é bom, né? A gente pega a carne da vaca Vaca às vezes... É Vamos deixar reto aqui Que aí a gente faz só aqui Vai ser a nossa primeira casa Sim, sim Nossa casa pode ser a primeira Faz bem de podentinha Faz bem de podentinha Nossa, os animais São mó pra lá Pro outro lado Ó, vai ter bastante Olha lá Parece uns Vamos até a propriedade Vou fazer até uma propriedade Legal aqui Pera aí Boa, boa Isso, isso Melhor Tô correndo pra não me dar fome Agora Pera aí Eu tô confundindo Esse modpack Parece que tá tudo igual Ih, espera Que aqui tem fundo Vai ter que ser até aqui Mais ou menos Minha mão é pena Vai te rodando Olha lá A animação dele Não, não Vou mostrar pra galera Vou mostrar pra galera Se agravante também Né, Spags Sua visão Boa, animação aqui Se liga, se liga, se liga Ah, é nadando Olha lá Vou nadar Olha o Spags nadando Eu tenho tipo Quatro cabeças É uma hora da horinha Olha lá É uma hora da horinha Vem cá Tem uns pontos aqui No meio da água Será que é polvo? Acho que é Não, não Eu não sei Polvo nasceu já aqui na parede Deve ser galinha Ali também Ah, eu achei ovelha Achei ovelha Ai, boa Será que o espaço tá bom Aqui já? O espaço tá bom? Eu peguei carne de carneiro Vamos fechar Ah, é verdade Dropa a carne dela também Cadê? A lã dela não dropou não, Spags Será que é chance de dropar? Você matou ela? Tem que ser maior, né? Matei Oxa, tirei dois da galinha com a espada Como assim? Não, tá bom Pode tirar dois mesmo Aqui, mais ovelha Tá bom, tá bom Craca, é verdade Aí, dropou, dropou Ó, tem um monte de... Ah, tem galinha aqui Tem um monte de ponto pra lá, Zé Ó, pra esse lado saindo aí Tem, bora pra lá Cuidado pra não se perder É verdade, velho A gente tem marcado waypoint Beleza, então a gente tá nivelar Nossa, quantos joelhos, Spags Boa Pegar Vai ficar tipo na lembrança Pegar a lâmpa todo mundo aí Já tem a minha cama já Sim Já fez sua cama, viado? Já Ô, cadê o Avenger? Aí, dropou a... Avelha, dropou o Avenger Se podia ajudar a gente a procurar é... Ó, tem muito bicho por aqui, cara Carvão, carvão Carvão, a gente precisa de carvão Carvão, deve ter aí, velho No meio dessas predas todas aí Ô, tô começando a ficar de noite, Zé Ó Putz Tem que voltar aqui Acho melhor a gente... Aí Fechar a casa aí e tem que procurar ovelha alguém Vou fazer uma espada aqui, rapidão Vai pegar mais aqui Ou já vai voltar de uma vez Pegar mais um pouquinho Acho que a gente conseguiu pegar todas as lanças aqui não, cara Ó, Spice Bateu Ó, pegar essa galinha Ó, tem... Tô em busca de carvão aqui, hein Ah, tem... Acho que tem lava ali Tá brilhando pra caramba ali Vou procurar algum mob aqui Ver se eu acho ovelha Achei uma ovelha ali Tá legal, velho Ovelha negra aqui, ó Ovelha negra Não, Elígio Bora voltar, Spice Eita, pega, Spice Bora, bora, bora Ó os do G aí, ó Diferente É, o G já tá habilitado Galera, pontinho verde no mapa São animais E vermelho Que aparecer no mapa ali São inimigos Tô matando aqui no caminho Você lembra onde é que é? É pra cá, né Peraí, peraí Peraí Mano, tem muito mapa Peraí Puta que pariu Spice, corre Vai por cima das árvores Cara, é muito Eu já tô por baixo Ah, achei ali, ó O terreno plano aqui, ó Aqui vai ter a nossa cozinha Ai Acho que é pra cá, né Eu tô com três lãs aqui, gente Dá pra fazer uma câmera Quanto roxo ou o que mesmo? Não sei Acho que é outras coisas Pô, tem muita... Nossa Cadê você? Vai por aí Tem Creeper ali Dei perdido aqui já Essa madeira é em cima, Diogo? Pra cá tem outra área plana, cara Essa madeira é mais clara A gente tem que tentar fechar Spice, se a gente se perder Vamos perder gente Por causa da que eu passava a primeira noite É coisa só... Ô, ô, Augusto Qualquer um aí Qual que é a coordenada que vocês estão? Fala aí, por favor Do Diogo, o Diogo tá lá É... 183, 69, 525 Matei o mara 183? Pai, isso não é mais fácil eles passarem a coordenada do mapa Que aparece ali embaixo? É verdade Fala aí 183, 69, 525 Ah, mas eu sei o esqueleto Nossa, é 183 183 é pra cá, Zé, ó É Eu não tenho mais daquela madeira 69? O quê? Eu não tenho mais dessa madeira Primeira noite, parceiro Vamos fechar com essa aqui Que eu tenho Que é o... Ai, o Creeper Ai, o esqueleto Corre, 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 corre Ah, como é o esqueleto é? Vá, velho Vá, velho Vá, velho Vá, velho Vê, Zé, ó Cadê você, Zé, ó Fecha o Diogo Tá de noite já, gente? Tá Peraí 163, o quê? Fala o último aí, por favor Tem uma aranha Fecha, fecha, fecha É 525 525 525, eu tenho que marcar a esquerda ali Zé, ó, cadê você? Caramba, galera Eu tô te procurando Você não tá aparecendo no mapa, não E não cair Tem você Tem um sumi atrás de mim Alguém faz na porta aí Foda Gente Gente, tô aqui, fora Ai, meu Deus Apareceu escrito meu lado aqui Sai, 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 sai Ai, caraca Cara, tô fechando o tempo Vamos fechar o tempo De qualquer jeito Onde é que vai ser a porta? Putz, a gente devia ter marcado waypoint Ah, o socorro, já é bater Ah, não, ah, não Cheguei no campo Cheguei no campo aberto Cadê vocês? Vem aqui, porque eu tô vendo eles lá embaixo Aqui, Zé Vai, fica Calma, calma, calma Eu tô chegando Eu tô chegando de bicho, galera Achei, achei vocês Não, achei, achei também Mas tá cheio de bicho Pô, só tem uma cama Vamos fazer Vamos fazer um quadrado aqui Ficar dentro deles Vou fazer duas Vou fazer duas Eu tenho madeira pra caramba Ficar dentro de bicho, galera Nossa, na moral Jazeal, vem cá, vem cá Jazeal, vem cá Jazeal, vem cá Paz, pelo menos um é um negócio direito, né, veja Paz, entra aí Paz, pelo menos um é um negócio direito, né, veja Paz, entra aí É, basta aí Eu faço um bebinho, Skag Faz aí, boa Esse negócio decente Creeper Sai daí, Skag Ah, eu tô vivo Caraca, cara Ajuda aqui, me ajuda aqui Me ajuda aqui Bate não Se eu te ajudar Se eu me bater Vou morrer Boa Fiz um Skag Ah, tem mais um zumbelizial Skag, vamos lá pra eles Eles estão ali Eu gastei muita madeira Não, eu tenho um Skag, vou morrer, vou morrer Tô com dois peraçõzinhos Ai, sai daí, sai daí, sai daí Sobe, jogo, sobe, jogo Entra aqui Eu vou morrer, vou morrer muito Socorre pra cá, vem pra cá Come Não, eu morri Ah, você morreu Só passa a porta Não, eu morri Eu morri Ah, velho Ah, eu vou nascer Mó longe, cara Ah, o jogo aqui Todo mundo morreu Não Ah, eu fiquei aqui, pelo menos Mano, você tá pelado Caraca Tá pelado Meu Deus, velho O tempo passou muito rápido, velho Eu bati no zumbi O bicho subiu na pedra do nada Ele me matou, cara Nossa, Augusto, não Nossa, nem três ali Ai, Diogo Vamos por aqui Vamos nadando, vamos nadando Mas o que que é isso, Diogo? Pera, vou fazer um baú e guardar essas coisas aqui Peraí, peraí, peraí O Diogo nadando Mano, eu tô quase chegando em vocês Ele te morreu Cadê no waypoint? Tá lá Cara, tá lagando Fica ligado no mapa Quando tiver vermelhinho Vermelhinho no mani mapa Pô, eu cheguei na casa Cheguei na casa Aqui, Augusto Entra Ah, não Ô, Zé, Zé Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Seus itens estão lá Beleza, vou tentar pegar lá Mano, é muito morto Ah, o Zé, o Augusto pulou aqui Então pulou aqui dentro Fecha Não Fecha, fecha Abre a porta Fecha, fecha Abre a porta Abre a porta inicial Ah, por cima, velho Me ajuda Ah, vou entrar na casa primeiro Depois eu pego meus itens lá Você que eu tenho o corte pra você? Foi? Não, não Cadê vocês, velho? Ai, Diogo, sai Tomei porrada É ele por cima Ah, depois eu pego Eu vou subir pelo terra Tô safe Aí, beleza Vou caçar as terras aqui, velho Tá mó Pelo aqui, Augusto Pelo aqui, Augusto Pelo aqui, Dito aqui Pelo aqui, Augusto Eu pensei que você tinha spawnado longe Socorro Não, não Abre Entra logo, meu Deus Aê, tomo seco Caraca Não, não Foi o menos botar madeira aí, pô Tem madeira pra caramba aqui Calma aí Meu Deus Não, minha madeira eu gastei Eu gastei tudo lá fora Ainda perdi Ah, depois eu morri Não, relaxa Depois a gente pega Vamos fazer a cama agora E vamos dormir Mas pior que as lanças ficaram lá Ah, você tava com elas aí, né Cara, olha em volta, velho É infestado de novo A gente perde quantas camas? Deixa eu ver Ô, a gente não vai conseguir dormir não Tem monstro perto É Putz, sério É verdade, é verdade Uhum Por que você tá quebrando ali? Eu consegui deitar aqui, ó Ah, eu consegui agora também Eu vou fazer quatro camas Caraca, olha o tanto de conquista aqui na tela Já parece Nem precisa, olha o atitude de cama Preciso, é Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não, eu vou dominar a terra não Não, eu vou dominar a terra Acho que eu vou dominar a terra Olha aí, pronto Ó, quebra isso aqui, ó Gente, coloca as coisas no baú As coisas que vocês não vão usar Verdade Ah Põe essa terra aqui não Deixa eu deixar no baú Deixa eu deixar no baú Ó, tá de cama Cara, o maior acampamento da vida Vamos fazer uma pilastra aqui na casa Pra ficar, ó Nossa casa tem até uma pilastra Pronto, ó Tô botando essa madeira aqui, ó Tá estiloso essa casa Alguém pegou minhas picaretas, minhas ferramentas, velho Peguei só um machadinho e dava gasto ali Eu peguei um monte de coisa, tinha no chão, velho Botei tudo no baú Ah, beleza Minha madeira, minha madeira tá aqui, ó Vou errar isso aqui não, cara Beleza, só ir trocando, velho Aí Negócio só as parede, agora tá horrível, velho Ó, não quebra ali não, velho Ali tem coisa, velho Pô, tá mó acampamento da hora Sim Dá licença aí, o Kelesso só atrapalha Eu fico até na frente Eu fico com pedra, não tenho pedra Eu nem vi o carvão, nem vi a cor dele aí Tá com o Diogo Ah, tá Comigo? Não Tá não Ele tá com o Diogo Não, mano A gente tinha conseguido Tinha que fazer, faz a tocha então, velho Faz a tocha aí Tem mais madeira aí? Ah, tem madeira de carvalho aqui que eu vou fazer Calma, ele tá aberto Fecha, fecha que ele tá aberto aí Ai, meu Deus Eita, apanharam Mano, tá baixando meu FPS, velho Ô, a gente deixou um monte de carne lá Aqui, eu peguei sete carnes de carneira assada Tem mais seis aqui Eu coloquei essa carne Tem mais comigo lá, depois tem que pegar Depois a gente vai lá Tá daorinha Ó, vou quebrar essas madeira aqui Bom que eu pego elas, ó Vamos quebrar cama Vamos quebrar embaixo Ó, os bichos perdendo vida ali Tá de dia? Tá de dia, gente Tá de dia? Tá não Tirei um check aqui, tá mó escuro Tá clareando Tá clareando Tá sim, ó Tá amanhecendo, tá amanhecendo, ó lá Eles tão perdendo HP, olha só no coisinha É isso mesmo Ah, ontem na nossa casa aqui, então, safe Ai, peraí, 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 peraí Tem machado, né? Eu faço Eu tenho um que tá quase acabando aqui Eu tenho um machado aqui Tem machado aqui Caraca, tá ficando daorinha a casa até Tá, tá legal Minha picarela se foi Tá legal, maneirinho É, alguém tem pedra aí, por favor? É, tipo Peraí um monte aí, um joguço quebrando ali, ó Mano, alguém repõe o pedra aí Deixa a do fundo de pedra diferente Fica mó da hora Tô, eu tô repondo aqui, ó Depois a gente faz isso Beleza Vai querer dar uma machada aqui, galera Se alguém tiver um novo aí Deixa eu ver É, eu tenho mais, tô mais dado Eu vou sair, gente, eu vou sair Como assim, cara? Cuidado, cara, cuidado, cuidado Os zumbis lá fora tão nem porra Alguém quebrou uma coisa, viu? Agora ele quebrou nenhum Matei a porta Machado quebrou Isso não quebra a porta, não, né? Quebra, não Pô, ninguém tem pedra aí, não? Não, vou pegar Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Pra cá, aqui, eu joguei no chão Aí, boa, valeu Por que que a casa tava mó errada, véi? Na hora que eu subi, a gente tomou Eu tô mó safe, mano Tá safe, tá safe, tá agir, tá agir, tá agir, tá agir Ó, Augusto Ó, sei lá, quero essas madeiras aqui, ó Árvore bruta Ô, Spice Eu não morri não naquela hora, mano Eu consegui fugir Cara, o zumbi, ele me jogou pra trás ali do muro E atrás de um esqueleto Preparado pra me matar, já Terei como fazer nada ali Não, foi engraçado Ah, é? Morre, morre, morre Aí, põe a pedra no forno, então Quero ficar lisinho Aí, perdi Ó, eu vou lá pegar, eu vou lá pegar meus itens, cara Sai, sai Ah, pra quem não manja aí, de dia, as aranhas não atacam, tá? Se você bater nela Se você não bater nela, ela só fica... Tinha uma ideia aqui Ah, eu sentei o pau Tinha uma ideia Me dá, é, me dá aquela pedra de desenho Zé, ó Oi Eu usei sumido, acho que tá, acho que tá sumindo item agora Ah, tá cheio de zumbi aqui Não, tá não Antigamente eu não sumi, zumbi Não tem nada meu aqui não, velho Olha que menino samurai Olha esse Lígia, que samurai Ó, minha última morte tá aqui Não tem nada aqui onde eu morri A prioridade desse menino com a espada Sumiu mesmo, zé Ah, eu nem mostrei pra galera no F5 como é que eu tava lutando ali Oxi No F5 eu sou quatro cabeças Aí, tirei bastante ali Ó, essa porta que tá muito alta Ó, eu tinha ferro, eu pontei ferro pra coisa aqui Ah, não, meus ferros tá aqui Nossa, passou a noite toda ali, meus ferros ali, ninguém pegou Ô, esses esqueletos são safados Eles ficam debaixo da árvore pra eu não morrer É coisa horrorosa Pelo amor de Deus Deixa eu cavar essa escada Eu tô vazendo, tô vazendo, zé Madeira branca, madeira de tava de cavalo Eu aprendi a fazer agora Mas enfim, galera, finalizamos aí Deixa eu apertar o G aqui Ainda bem que tem o G pra iluminar a gente aqui, né Mas enfim, terminando os primeiros dias aí Sobrevivemos ao primeiro dia, galera Foi muito divertido, na moral Nossa casinha já tá quase ficando pronta aí No próximo episódio, vamos tentar completar ela aí Também vou fazer futuramente a própria casa, beleza? Então, vocês vão ter que dar ideia aí Vai ser bem legal, velho Lembrando aqui que vai ter vídeo de GTA, beleza? Meu canal não vai se focar no Minecraft Mas vai ter bastante vídeo aí Espero que vocês aprovem Espero que vocês curtam Tamo junto, galera Gostou o vídeo, já sabe, né? Sendo o like aí E vamos que vamos, moleque Então é isso aí Um abraço, valeu Fui, até mais E fui! Tchau, 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 tchau